Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 467 Marcelo discute com Peniton e o agride. Mirella desconfia cada vez mais que Luca possa ser a Dark Lady. Lorena, Gael e Benício convidam Mário para uma missão. Bento rasga a almofada de Ruth por acidente e culpa feijão. Vini diz a Dorval que viu Mosquito esconder um bolo de dinheiro no bolso. Violeta descobre que o pai está namorando e não fica feliz com a notícia. Yuri pede que Sophie dê uma segunda chance ao seu pai. Roger demite Sérgio da 0110. Eric vai até a casa de Poliana para fazer um trabalho escolar. Luiz e Marcelo discutem. Mosquito se sente ofendido com a desconfiança dos funcionários da padaria. Jeff tenta fazer as pazes com Brenda. Luiz e Marcelo discutem.